E no dia a dia com os atletas ali, Cleito, como é que funciona para você, assim, como um todo, vai, a inclusão social dentro do meio do futebol, né? A gente vê, por exemplo, o futebol feminino que demorou a chegar o que é ainda hoje, não o que é o que tem que ser, né? Comparado ao futebol masculino, em relação a patrocinadores, principalmente, né? A altura ali do futebol masculino, dos valores astronômicos que existem no futebol masculino. Então, como que você vê e tem essa ideia para um futuro próximo aí do futebol down no país, vai, no Brasil, vamos dizer no Brasil, mas depois, se você puder complementar com a visão mundial, como que você acha que isso deve acontecer? E se tem gente que investe, a gente está vendo no backdrop aí, que tem alguns patrocinadores já, isso já é um bom adianto, né? Mas também não sei se é só aqui no Brasil. Como é que funciona tudo isso, Cleito? Então, como eu disse, é um trabalho de formiguinha. Você falou do futebol feminino. Quando eu estava lá no Corinthians, a Cris, né, que é coordenadora do futebol feminino, às vezes a gente se encontrava pelos corredores. E a gente sentava, igual nós estamos aqui, e falávamos das dificuldades, pô, e eu fico até feliz, né, porque a gente vê que o Corinthians hoje é uma potência no futebol brasileiro aí, no futebol feminino e... No feminino, hein? Do feminino, né? Porque no masculino está deixando a desejar. Do feminino, mas várias vezes eu encontrava a Cris, a gente falava sobre isso, das dificuldades, tanto do futebol saudável como do feminino, que ninguém apoiava, né? Então, assim, o legal que existe em pessoas que nunca desistiram, porque eu conversava muito com a Cris, cara, sobre isso, de estar difícil, às vezes na vontade de desistir. Então, talvez naquela época, se ela tivesse desistido, o Corinthians não seria a potência que é hoje. Com certeza não seria, né? E o futebol feminino também. Um vai puxando o outro, né? O Corinthians virou modelo, os outros times querendo montar, você vê o próprio Palmeiras, que não tinha, está virando uma potência agora também no feminino. O próprio São Paulo, o Santos. Sim. E o Futsal Down foi nesse caminho, a gente conseguiu algumas conquistas importantes, né? Igual você fez aqui, a Gillette acreditou no nosso segmento, no meio de uma pandemia. Cara, mais gratificante que isso, de eles chegarem e falarem, olha, a gente quer patrocinar vocês. No meio da pandemia, sem competição, a gente não tem essa visibilidade que o feminino tem hoje, que o masculino tem. É o dia a dia, você vai falando, né? Nós somos eventos pontuais, não é modalidade paralímpica, enfim. Mas, graças a Deus, o trabalho, a gente sempre acreditou, né? Eu sempre estou à frente do projeto aí, falando com vocês, mas existe um grupo por trás, né? O presidente Adilson, a CBDI, a minha comissão técnica, que trabalha para que... Dê suporte para que as coisas aconteçam, né? Então, é sempre acreditar, cara. A gente acreditou e agora que a gente está colhendo os frutos, né? Desde 2019 agora, as coisas estão melhorando, né? Nós estamos aparecendo mais. Eu acho que é isso. É trabalhar para que as coisas possam acontecer. E aí, quando acontecer, você saber usufruir disso. Então, o Futsal Down no Brasil cresceu. Você pega o exemplo aí das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Qual que foi o legado? Zero. Ao contrário, né? A gente viu tudo descido lá. E o nosso foi ao contrário. Qual que é o legado do Futsal Down? São as equipes novas surgindo, as famílias nos procurando, querendo informações. Pô, como é que é? E isso é porque a gente precisa mostrar que deu certo, né? E isso o Brasil faz muito bem. E virou referência mundial. Muitos países me ligam perguntando, pô, qual é o segredo de vocês, né? E aí, quando eu conto, cara, assim, quando eu conto, as pessoas ficam maravilhadas. E para mim é uma coisa normal, porque, assim, eu não falo em inclusão. Eu falo em igualdade. Eu trato todos, todos com igualdade. Com a mesma responsabilidade, com o mesmo respeito, com o mesmo entendimento. E isso é o de ser humano, né? Eu não estou inventando nada. O que eu invento é na parte tática, que é a criação, que é a responsabilidade do treinador ali. Ele tem que fazer algo diferente para tentar suprir o adversário. Isso eu consigo fazer. Mas o resto, o treinamento é o mesmo que o profissional faz, é a mesma disciplina. Então, assim, eles não são tratados com indiferença. Ao contrário, todos são tratados igualmente, né? A única coisa que eu... Isso é o que eu aprendi no futebol. Como jogador, o que eu não gostava, eu tento evitar de passar para o meu grupo. Perfeito. Então, por exemplo, independentemente da deficiência ou não, eu trato eles com igualdade. Primeiro, aí como treinador, você tem que ter a confiança do seu atleta. Confiança e respeito. Esse é o primeiro ponto para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Sem dúvida. Você tem que ter a confiança e o respeito. A partir daí, você começa a ter o conhecimento de causa. Cada um é diferente do outro. Então, eu posso passar... O treinamento é o mesmo para todo mundo, tá? Só que para mim passar para você às vezes... Calma, você tem que fazer isso, cara. É assim. Para o Zezinho que está do lado, porra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Para o outro, mais pausado, vem cá, senta aqui. É isso, é aquilo. Porque assim, eu conheço cada um. É o que falta no futebol convencional hoje. Os caras não se conhecem. Aí, você não tem tempo para trabalhar. O síndrome de Down, você precisa de muito tempo para ter esse processo todo de evolução. Então, é o que eu falo. Às vezes, as pessoas nos cornetam na brincadeira ou até sério. Pô, mas você está mantendo a base do seu time. Porque eu tenho a confiança no meu time. O futebol do Down é a mesma coisa do convencional. Às vezes, naquele momento, tem um individualmente que está melhor do que aquele cara que está na seleção. Porém, como é que esse cara, individualmente, vai chegar em um grupo que ele não conhece? Só se vê nas competições com outro treinador, com uma outra mentalidade. Que ninguém, nesse caso, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho um conceito... E tem as manias dele também, né? É, então, assim, eu tenho o meu conceito de treino. O dele era outro com outro treinador. Então, assim, às vezes o treinador passava a mão na cabeça. Ou era mais energético. E eu tenho a mesma maneira de trabalhar, né? Então, assim, essa reformulação até de seleção brasileira não é tão simples como as pessoas pensam, né? Quem estão de fora lá. Então, tem muito pai... Pô, mas o meu filho está melhor que o outro lá. Até pode estar individualmente, mas dentro do grupo. Dentro de uma concentração que fica dois no quarto. Será que ele não vai me dar problema? Será que ele não vai ter um surto ali na hora? Então, eu preciso ter esse feedback, esse comando. Eu preciso conhecer esse atleta, né? Lógico, lógico. Então, até nisso a gente se preocupa. Então, a CBRE criou as clínicas de futsal justamente para que quando eu... Por exemplo, eu vou jogar na tua cidade aí, uma equipe está sendo montada. Então, eu levo a seleção brasileira até a cidade para interagir com esses alunos novos. Não é um jogo, é para interagir e eu conversar com as famílias e dizer, olha, o teu filho pode chegar nesse nível de seleção brasileira, mas você começa dentro de casa. Você precisa acreditar no seu filho, você precisa acreditar no treinador e na equipe que ele trabalha. Perfeito. E vem dando resultado. Graças a Deus, as equipes vêm evoluindo, os jogadores, a autonomia praticamente de 100%. A seleção, primeira vez que viajou para fora, primeira vez que nós conseguimos ter um planejamento de treinamento. É claro que eles sentiram a falta da família, era normal. Tinha dia que tinha atletas chorando com saudade, é normal. A gente, quando viaja sem saudade, imagine eles que era tudo a primeira vez fora, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre seguiu essa linha aí da igualdade, não falo da inclusão. Então, é interessante você usar esse termo da igualdade e não da inclusão, porque você acaba pegando o que você falou, você pegou toda a sua bagagem que você teve como profissional, né? Tudo que você aprendeu e está colocando em prática com, eu vou dizer, com os portadores de necessidades especiais, mas você está tirando essa necessidade especial, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Mas, e colocando isso em igualdade, isso é muito legal, cara. A gente sabe que, puta, eles são espertíssimos, né? Eu tive contato minha vida inteira com gente portador de necessidades especiais, com síndrome de Down, e, cara, é incrível ver cada ação, cada fala deles, né? Cada gesto que eles colocam para você ali, que você vai se surpreendendo com eles, né? É uma coisa muito bonita mesmo de quem está próximo ali, está vivenciando aquilo, sabe do que eu estou falando. Isso é mais do que ninguém sabe do que eu estou falando. Mas e aí, como é que surge, tipo, uma cobrança ali exercebada de atleta, tá? Falando de atleta. Se eles têm crise de ansiedade ali na hora de ir para o jogo, como é que eles recebem essas cobranças? Como é que é, tipo, essa parte mais mental da coisa, assim, sabe? Do dia a dia deles. Cara, é impressionante. É igual o convencional. É. É, muito legal. Só com um pouco mais acelerada, um pouco mais sentido, no sentido de pressão, né? Pô, amanhã eu vou jogar com a Argentina, por exemplo. Ó, amanhã eu tenho que jogar contra a Turquia. Ah, eles são grandes, eles foram campeões europeus. Como é que vai ser? Então, assim, existe a ansiedade normal, que a gente trabalha muito com eles, a gente conversa muito com eles, né? Mas precisa acontecer para eles sentirem na pele. Uma coisa é eu falar para você, assim, ó, cara, você não tem noção como é que é jogar com o Brasil e a Argentina. Você imagina. Uma coisa é você estar lá jogando mesmo com a Argentina. Exatamente. Você vai saber o sentimento que é jogar. Então, a gente tem esses processos também. Nós orientamos, né? Enfim, é um processo de conversa mesmo. E para eles sentirem, eles têm que passar por isso. É igual o conselho, né? Você dá um conselho de uma coisa que você nunca viveu. E para que vive aquela situação, o próprio conselho para você vai ser diferente. Porque ele já passou aquilo, já teve a vivência daquilo. E você vai ter um entendimento melhor, porque você está passando a fase de um cara que já passou. Exatamente. Então, assim, é muito legal isso, cara. Então, assim, eu lembro desde o primeiro jogo com o ginásio lutado, eles sentiram aquela emoção. Caramba, olha, eles estão aqui para ver eu jogar. É tipo um processo. É bem legal essa parte, assim. E aí você tem que lidar com as situações, né? Então, um reage de uma maneira. Por exemplo, um... Ah, estou com dor de barriga na hora do jogo. Pô, o cara vai para o banheiro na hora do jogo. Volta aqui, não sei o quê. Cada um se expressa diferente, né? O outro já fica mais tenso, já se isola, já não quer conversar muito. Na reação, né? Já fica meio diferente. É igual, então, pô. Nada muda. É igual. Nada muda. Tem os que têm a caganeira, tem os que estão nervosos ali, não conseguem falar com ninguém, outros preferem ouvir música, outros preferem rezar, cada um do seu jeito, né? É a mesma coisa, só que assim, eles sentem mais assim, porque assim, tudo é a primeira vez deles mesmo, né? Então, assim, eu, se eu contar os bastidores do Mundial, o pessoal não acredita nas coisas que acontecem, né? É a emoção mais aflorada, assim. Mas o mais importante é que eles começaram a entender, né? Até a própria responsabilidade e tentar se dar com essa situação de nervosismo, de cobrança, né? Eles sabiam que eles iam ser cobrados de uma maneira diferente, que foi do Mundial do Brasil, por exemplo, que era tudo a primeira vez, era tudo... Novidade, né? O Mundial do Brasil, porra, eu lembro que, pra mim, que eu senti mesmo foi quando a gente estava chegando na final no ginásio. E aí eu lembro que o primeiro jogo do Mundial foi Brasil e Argentina, a gente também nunca tinha jogado junto. E foi todo mundo no mesmo ônibus, né? Nós sentamos no fundo, e a Argentina entrou fazendo bagunça, tocando as coisas do Brasil. Ah, entraram no mesmo ônibus. É, e o Brasil tudo assim, cara, é... Sabe, tudo novo. E o pessoal, silêncio, deixa eles fazerem a festa. E aí, quando a gente ganhou o primeiro jogo, inverteu. A gente começou a fazer festa, aí eles já começaram a soltar. Legal. E aí, na final mesmo, quando foi Brasil e Argentina na final, a gente pegou eles no primeiro jogo. Aí, na final, pegamos eles de novo. E aí já foi Brasil e Argentina, cada um num ônibus, separado. Treinamento de manhã, treinamento à tarde, assim, foi muito legal. E aí, quando eu peguei o ônibus que... Do caminho do hotel pro ginásio, assim... Quando a gente entrou na rua do ginásio da Cava do Bossa, não sei se você conhece lá em Ribeirão Preto. Não, não conheço. É uma subida, assim, o ônibus chegou assim, o ônibus não andava na rua. De tanta gente que passava com a camisa do Brasil pra ir assistir a final. Que legal, cara. Eu olhava do lado, assim, cara, e tinha a barraquinha de pastel, as barraquinhas de camisa, as barraquinhas de cerveja, de apito. Parecia que nós estávamos indo pra uma final de Copa do Mundo profissional de futebol. E ali me baixou um ciclo mesmo, que aí caiu a ficha. Porque, assim, o negócio é tão corrido, é tão louco, você se preocupa com aquilo, faz aquilo. E aí, ali foi a... Eu acho que o único momento que eu senti até hoje, do peso, assim, que eu baixei a cabeça, assim, o pessoal começou a descer do ônibus. Aí o Guilherme, que é o chefe de delegacia, falou assim, meu, bateu na minha escota, falou, ó, segura, cara, segura pra você não... Porque, assim, a emoção foi e tomou conta. E passou um filme, assim, desde o primeiro time, do primeiro treino, das pessoas que diziam não, não acreditavam, que achavam que a gente era louco por ter levado uma parceria pro Corinthians, e que não ia dar certo. Enfim, sabe? Foi aquele momento, cinco minutos, assim, que eu tive que respirar pra descer. E aí, a gente entrando no ginásio, tinha um corredor, assim, lotado de gente, assim. Falei, meu, é um sonho que nós estamos vivendo aqui. E aí, dentro do bichário, eles entenderam o que era realmente ser um atleta de seleção brasileira, e o Brasil deu show lá, um jogo emocionante, que a torcida sabia o nome de cada jogador. Eu tive relatos lá de pessoas que vieram de Goiás, alugaram ônibus. Puta, que legal. E pessoal de Brasília, pra ir ver a seleção brasileira. Eles não foram torcer pro time, ah, de tadinho, de deficientes e tal. Eles foram lá assistir a seleção brasileira, disputar uma final de Copa do Mundo. E aí, dentro do Mundo.